Oi gente, hoje eu tô aqui com minha amiga Eloá. Oi gente. Tô bem, tô aqui com minha amiga Marguerite. Oi. Tudo bem com vocês? Sim. Mas antes de tudo não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de novo e ficar sozinho. Então, vai, vai, vai. Olha só, o desafio vai ser, as meninas vão fazer um campo, uma barreira, tipo um círculo, pra não deixar a Maria Fernanda chegar e pegar o objeto. Maria Fernanda, pega o objeto aí pra elas verem, pra o público ver. O objeto é esse coquinho, tá? Elas não vão deixar você chegar e pegar, elas pelo menos vão tentar. Vamos lá, menina. Vamos lá, ó. Primeiro o círculo vai ser vocês duas, depois vai inverter, hein? Certo? Pera aí, Maria Fernanda, vamos lá. Coloca aqui embaixo, por favor, gente. Ai, ai. Vai ser pior pra você sim, porra pra longe. Nossa, o círculo é a minha mão. Vamos, cinco vezes, depois vai mudar. Primeira pegou. Vamos lá, novamente. Gente, vai rodando, menina. Maria Fernanda, levanta. Roda, meninas. Eu vou falar já, Maria. Tem que esperar. Vai rodando, meninas. Vai ficar toda. Já. Já. Maria Fernanda, tem que levantar, hein? Cadê? Cadê? Subiu. Roda. Cadê? Agora se eu procuro, né? Não vou falar da vitória, não. Você sabe a vitória? Pega. Pega ali, põe no meio, Marjorie, por favor. Nossa, ele ia entrar lá, cara. Vamos lá, novamente. Já foi quantas chances? Duas. Duas. Falta três, hein? Pode pegar já? Pode? Pode? Três. Três vezes duas. Próxima. Isso. Próxima. Espera aí. Depois vocês rodam para o outro lado, tá, meninas? Tá valendo? Tá valendo. Uma. Ui! Próxima. Falta mais duas. Uma. Mais uma. Uma. Depois aí. Fica esperta. Vai. Lenda. Vai. Vai. Agora, Maria Fernanda e Marjorie. A Eloá vai tentar pegar. Quatro de cinco. Quatro de cinco. Maria Fernanda fez quatro pontos, tá? Quatro de cinco? Isso. Um foi, né? É. Qual que não foi? O que estava escondido. Vamos lá. Vamos lá. Rodando. Valendo. Pontuou. É tão fácil. Vocês têm que empurrar a amiguinha para não tentar não pegar. Olha. Não é cabeça não, hein? Isso. Isso. Para rodar. Isso. Rodando, mas dificultando. Valendo. Se demorar, perde ponto. Pontuou. Não pontuou, não. Não, ela pegou. Você que apertou depois. Pontuou. Dois. É. Valendo. Vamos. Vamos. Rodando, meninas. Ficou aqui no meio do negócio. É. Ele tem que ficar no meio. Nossa. Não pode fazer. Tipo assim, se ela foi com a mão, não pode apertar a mão dela. Não. Vocês não deixam ela lá. Chega lá. Chegou, pegou. Vamos Eloá. Vamos Eloá. Volta. Vai, vai. Deixa outra duas. Não, não. Tira o pé rodando. Distância. Estica o braço. As duas. Pega. Pega Eloá. Isso. Tem que esticar o braço, tá? Ela foi em conta, gente. Falta mais uma. E ela foi? Vai fazer. Se ela pegar agora, vai empatar com você. E se ela não fazer? Mas ela fez quatro. E a Eloá fez três, mas falta uma chance. Vai. Vamos. Estica os braços. Não é que me chame o outro lado. Isso. Isso. Pontuou. Agora vai Maria Fernanda e Eloá. Rodando. Ô, Margem, só quando eu falo pode, tá? Uhum. Vou rodando também. Vou rodando. Pode. Caralho. É isso aí. É isso aí. É só isso. É isso aí. Ó. Primeiro não pontuou. Toda a chance da Eloá levar esse vídeo, tá? Porque a Margem já perdeu o primeiro ponto. Mãe, mas eu não passei com a Elo. É. Vamos ver. Vamos lá. De novo. Mas a Margem pode... Trabalhar? Revidar. Peraí, deixa ela rodando e eu vou falar que vai. Pode. Pontuou. Pontuou. Tem que ter estratégia. Né? É, tá... Desafio na área da piscina. Quem pega o objeto no meio do círculo? Um coquinho. Vai valer? Valendo. Encostou, mas não pegou. Só três e um. Só cara pegando o buraco. É. Vamos de novo. Valendo. Valendo. Ela tá com a estratégia, gente. Cês deixam o cebola. Ela tá ali, ó. Mas ela vai, opa. Já tô vendo. Cês já tão rodando. Tô parado. Acabou, acabou. Próxima. Próxima. Acabou. Não, tem mais uma chance. Só pegou uma vez. Nossa senhora. Isso é difícil. Ah, não tá valendo. Tá valendo. Pode rodar. Tu já tá valendo. Vai! Vai! Vai, Marjorie. Vai. Desafia elas. Uh! Vai. Tá bom, tá bom. Acabou. Acabou a chance. Olha só. Eloá e Maria Fernanda levou o desafio. A Marjorie. Não deu, né, Marjorie? Elas são, assim, boa protetora do tesouro, tá? Né? Foi bom ganhar, ô Eloá? Sim. Foi bom ganhar, Maria Fernanda. Ô, galerinha, se inscreva no canal pra ficar legal. Tchau. Tchau.